Bora gravar? Bora? Gravar? Trabalhar? Não. Ah, já vai ter descida triunfal. Antes do vídeo começar. Bora falar pro pessoal primeiro sobre seu exame, depois ter descida triunfal, né? Depois ter descida triunfal. Lambida triunfal também. Ih, gente, teve descida antes. Ih, meus Deus. Ih, meu Deus. Agora pronto. Até pra gravar os vídeos, o cachorro tá saindo. Ih, meu Deus. E agora? Como reunir todo mundo aqui pra gravar o vídeo? Peraí. É só pegar o potinho do pitico. Bora comer pitico! Bora comer pitico! Todo mundo em cima da cama! Em cima da cama! Todo mundo! Todo mundo aqui! Aê! Pronto! Aí, ó. Bando de interesseiro. Vem, Quinho. Sobe, Quinho. Quinho tá aqui embaixo. Sobe, Quinho. Vai ganhar lá em cima, Quinho. Vem, Quinho. Deixa eu botar Quinho aqui pra Quinho ganhar lá em cima. Vem, Quinho. Vem, Uli. Vem, Uli. Ozzy. Ozzy. Sobe, Quinho, na cama, Quinho. Ei, Quinho tá aqui. Quinho ansioso. Não pisca. Pitiquinho, ó. Pitiquinho. Ozzy. Calma, Quinho. Calma, Quinho. Só vem a orelha de Quinho aqui, ó, gente. Pule. Kitty. E Hulk. Pronto, gente. Turminha reunida. Zero interesse. E agora vamos falar do resultado do exame de Ozzy. No final, vamos dar pitico de novo, tá bom? Tá bom, filho? Tá bom, filha? Calma, gente. Faz o vídeo. Disfaça. Não precisa o pessoal ver que vocês se interessem. Quer tá aqui por causa do pitico, não, gente. Disfaça, gente. Bora gravar o vídeo primeiro. Meu Deus do céu. Depois mamãe paga. Depois mamãe paga. Gente, passando aqui pra falar com vocês do resultado do exame de Ozzy. Ó, graças a Deus em relação a rim, direito, rim, esquerdo, fígado, tudo tá tudo beleza. Né? No resultado deu uma sugestão de cistite, né? E aí a gente já enviou pra Vete que atende ele aqui. E aí ela já vai entrar com outro antibiótico, porque o que ele tinha tomado, ele pode ser que ele esteja resistente, né? Porque ainda deu essa sugestão de cistite. E ela já vai entrar com um antibiótico diferente que a gente tá dando pra Ozzy. Gente, então é isso, né? A gente já vai estar comprando esse antibiótico que ela vai passar, né? E aí logo em seguida, depois que ele tomar esses antibióticos, a gente vai realizar um novo exame pra ver como é que anda, né? A situação do Ozzy. E a gente vai estar sempre passando aqui pra vocês. Até o Ozzy ficar 100%. Né, pessoal? Vocês estão vendo aí que o condomínio tá lotado, né? Tá bem habitado, né, pessoal? Tem algumas situações que a gente tem que colocar a mão na massa, né, gente? A gente tem que agir, né? Ficar só olhando. Não dá. E a pituquinha, a pequenininha agora, é assim que a gente tá chamando ela, a pituca, a pituquinha, tá? A gente já levou ela ontem pra médica, pra veterinária, né, fazer uma check-up geral. E eu vou estar postando o vídeo da consulta dela, né? Dos procedimentos que a gente já realizou e vai estar realizando na pituquinha. Mas de antemão a pituquinha vai ficar boa, tá? Graças a Deus. Mas tá linda, tá feliz, tá alegre, tá brincando. Tá quebrando tudo aí, mais cleitinho e furão, né? Tá um tocando terror aí, mas com fé em Deus, vai dar tudo certo, tá, gente? Pitico é que um ansioso, viu? Hum, delícia de pitico, que delícia de pitico, calma aqui, calma cara, controla essa ansiedade, velho. A hierarquia, uli, kit, kit, uli, delícia de pitico, gostoso, riquinho. Bora dar um tchau, pessoal, beijo pessoal, fique com Deus, continue ligadinho no nosso canal, comenta aí, tá? Curte e compartilha nossos vídeos, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!